E aí galera, estamos de volta e hoje a gente vai mostrar para vocês como realizar a transformação BoxCox, tá? Essa é a transformação que vai utilizar um parâmetro chamado lambda que é determinado a partir do conjunto de dados disponível que temos. Para isso, vamos usar aqui esses pacotes, certo? Nortest, Laustat, que são os pacotes que realizam, tem funções que realizam a avaliação dos pressupores de normalidade e variância homogêneas, tá? O MAS para realizar o BoxCox e o GGplot2 para a construção do gráfico de distribuição normal, tá? Então, eu vou chamar esse conjunto de dados aqui, tá? Quem quiser saber como chamar dados, temos outros vídeos aí que você pode assistir, ok? Então, verifique. Para esse conjunto de dados, eu vou fazer primeiro o teste de normalidade, né? O LelyTest. Você pode verificar que o P-Valor foi menor do que 0,05, indicando que eu não tenho normalidade dos dados. Quanto à homocedasticidade, vamos verificar aqui. Quanto à homocedasticidade, os dados estão ok, são homocedásticos, ok? No entanto, como nós vimos, tivemos problema com normalidade. Então, nós podemos ver isso melhor aqui através desse gráfico de distribuição normal. Olha aqui, né? Olha que você pode perceber que a gente tem, né? Um padrão totalmente diferente da distribuição esperada para dados normais, tá? Então, eu vou usar essa função aqui, né? A BoxCox, tá? Para verificar, então, o gráfico que vai me indicar... Olha só aqui o gráfico que vai me indicar o valor de lambda que eu posso usar, né? Sempre ele como positivo, para fazer a transformação dos dados. Então, olha só. A partir daqui, você verifica esse intervalo e vê esse ponto médio aqui. Então, aqui a gente está com aproximadamente aí 0,0,4. Para a transformação, sempre a gente vai considerar esse valor positivo, tá? Então, como é que vamos transformar esse dado? Eu vou criar um objeto chamado RICT, tá? Onde ele vai receber, portanto, esse valor aqui. Ele vai multiplicar os valores, tá? Do meus dados dependentes, tá? Todos eles vão ser multiplicados pelo valor de 0,4, tá? Posteriormente, é feito esse restante de cálculo aqui. Então, vamos lá. Vamos ver. Olha aqui. Então, aqui nós temos os novos valores, certo? Agora, transformados por BoxCox, ok? Olha só. Aqui esses novos valores que você pode ver que diferem desses daqui, tá? Agora, vamos verificar. Será que resolvemos o problema de normalidade? Então, a gente faz novamente o teste aqui. Olha só. A gente viu que anteriormente, olha só. O meu p-valor era menor do que 0,05. Agora, ele é maior. 0,2. Indicando que agora nós temos uns dados com distribuição normal. Vamos verificar que se modificou a homogeneidade das variâncias. Lembre-se que essa homogeneidade já estava garantida, mas que continuamos também com essa homogeneidade, tá? Agora, vamos ver se o padrão da distribuição dos dados mudou. Vamos lá. Olha só. Agora, aqui a gente tem esses dados com padrão mais de distribuição normal, ok? Então, a função dessas transformações, BoxCox, além de outras, é sempre aproximar ao máximo os dados da distribuição normal para que a gente tenha confiabilidade em fazer os testes de inferência. Então, valeu e até outro momento.